Um dia desses, conversando com um jovem, ele dizia que a vida não fazia sentido e nem as coisas faziam sentido, que ele já não se encontrava mais nos preceitos da direita e ele também não se encontrava mais nos preceitos da esquerda, que ele já não entendia mais como o mundo funcionava e que para ele viver fazia muito pouco sentido. Eu vi ali um risco muito grande de um jovem com grande potencial, com uma grande sensibilidade, que se preocupa com as questões da vida, com as questões do país, com as questões políticas, perder literalmente a esperança de viver, de estar aqui e dos motivos da sua existência, porque não se encontra em lugar nenhum, tudo para ele não faz sentido. E nada para ele do que a gente está vivendo, como ele mesmo dizia, essa loucura que tomou conta das pessoas, porque parece que todo mundo esqueceu que todo mundo é ser humano. Para que viver? Para que ficar aqui? Será que não é isso que está acontecendo com os nossos jovens? Outro dia mesmo eu tive a notícia de que cinco meninas se suicidaram numa mesma semana. E não são tão, não eram nem jovens, eram adolescentes, em torno de 13, 14, 15 anos. O que está acontecendo com a gente? Aonde está o nosso amor? Aonde está o nosso sentido de existência? Para esse menino que eu conversava, uma coisa fez sentido. Eu dizia a ele, e se no lugar de tentar entender o que está acontecendo nesse momento, as razões de tudo, você começasse a colocar a atenção fora de você, você começasse a pensar em ações que você pudesse fazer que vai impactar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Coloque seu olhar no que o outro precisa, no que a sua cidade precisa. E não precisa ser coisa muito ampla, não. Basta um gesto, talvez um abraço, talvez um sorriso, talvez um bom dia. Até ações bem maiores, que impactam mais. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Você sabe que no fundo deu um sentido de existência para esse menino? Pessoal, vocês são jovens. Eu sei que falam muito que vocês são o futuro do Brasil. É saber? Vocês são o presente do Brasil. O presente verdadeiro. De potencial, de alegria, de força. Não vai desperdiçar isso. Com vocês, a esperança. Com vocês, o potencial. Com vocês, a certeza. A certeza de que se a gente realmente olhar para o outro, para aquilo que realmente faz diferença para o outro e não para a gente, se a gente parar de olhar para o nosso umbigo, ah, gente, nós vamos fazer uma diferença incrível nesse mundo. Tá bom, é um saco ouvir essa coisa de eu sou o futuro do Brasil. Mas é. Nós, a gente já está do meio-dia para a tarde. Vocês estão no amanhecer. E que esse amanhecer não seja para vocês, que seja para os outros. Vamos fazer essa mudança? Talvez isso faça sentido para você. Assim como foi para esse jovem que eu passei um tempo conversando. E que conversa! E aí E aí E aí E aí O que é isso?